É o DJ Bruno Prado O Mágico do Pim Eu vou tacar O pau nessa cadela Vou botar O pau nessa cadela Eu vou botar A CIDADE NO BRASIL Pega no meu, senta 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 no meu, vai tomando no buraquinho Pega no meu, senta no meu, senta no meu, pega no meu, senta no meu, senta no meu, senta no meu, sanga 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 no meu Xinxeros com xinxeros ficam doidos pra danar Xinxeros com xinxeros ficam doidos pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar Senta no bugalô, senta no bugalô Senta no bugalô, senta no bugalô Xinxeros com xinxeros com xinxeros com xinxeros com xinxeros Pega no meu, Pucalu, senta no bugalô Vai tomando no buraquinho Pega no meu, Pucalu, senta no bugalô Pega no meu, 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 Pega no